Estamos de volta com Canção Nova Notícias. A igreja recordou os 10 anos da morte de Dom Luciano Mendes. O bispo que está em processo de beatificação é lembrado pelo trabalho pastoral junto aos pobres e excluídos. Mesmo sem ainda ser canonizado, é conhecido por muitos como o santo das favelas. Dom Luciano de Almeida nasceu em 1930 no Rio de Janeiro. Aos 17 anos entrou na companhia de Jesus e aos 28 foi ordenado sacerdote. De família nobre e rica, optou pelos pobres e excluídos. Ele era um homem do cuidado cotidiano, poderíamos dizer assim, com as pessoas que sofrem com os pobres. E não tem uma pessoa que você conhece, que você se encontra, que fala de Dom Luciano, que não tem uma história para contar do que Dom Luciano fez com um pobre, com uma criança abandonada, com uma pessoa que estava passando fome. Como bispo auxiliar na arquidiocese de São Paulo, cuidou de crianças de rua e moradores de favela. Foi responsável pela criação da pastoral do menor em São Paulo, que mais tarde chegaria a todas as arquidioceses e dioceses do Brasil. O cuidado com os pequenos sempre foi marcante, inclusive dentro da CNBB. O artigo 227 da Constituição, que trata do direito da criança e do adolescente no Brasil, é um artigo moderníssimo. O que tem nele veio até depois na declaração dos direitos da criança da ONU. Então, assim, o Brasil adiantou, sabe, um processo que o mundo não tinha feito ainda, de certa forma. E isso tudo com um papel desenvolvido pelo Dom Luciano. Dom Luciano sempre se colocou na escuta dos mais necessitados. Quem ele conhecia, se tinha um problema, ele deixava tudo para ir atender aquela pessoa. Às vezes tinha uma reunião e, onde estava Dom Luciano, estava lá atendendo aquela pessoa, conversando com aquela pessoa, gastava horas com aquelas pessoas. A disposição em servir sempre foi alicerçada na partilha e no perdão. Partilhar não é dar só o que se tem. Partilhar é se dar à pessoa. É ficar junto desse outro. Mesmo que esse outro, às vezes, seja uma pessoa um pouco difícil, um pouco contraditória. Mas é justamente aí que se tem que ficar com ele. Isso é partilha de si. E foi isso que Dom Luciano fez ao longo de toda a sua vida. Dom Luciano de Almeida foi arcebispo de Mariana entre 1988 e 2006, onde ficou até o seu falecimento. Em 2014, o Vaticano permitiu a abertura do processo de beatificação do bispo. Para quem conviveu ou tem pesquisado sobre a vida desse servo, a certeza é de sua santidade. Ao mesmo tempo que ele foi uma pessoa de profunda entrega, ele foi uma pessoa de profunda comunhão. Dom Luciano não é só da Igreja Católica. Dom Luciano é do Brasil e é do mundo. É um santo para o mundo. E aí Amém.